Chega bem, confiante, convicto daquilo que a gente tem que fazer, altitude é um fator importante. Assusta? Ah, não assusta, mas é diferente, né? É bastante diferente. Quem jogou e estiver me ouvindo vai saber, ou quem já foi lá. Mas é isso, adversidades, a todo momento a gente passa no futebol, essa vai ser só mais uma barreira para a gente passar, trazer o jogo aqui para casa, conquistar um resultado importante para passar de fase.